Batendo estudo e ela agora fumou. Vambora! Pisa na garganta dela, Diogo. O menino toca firme. Meu Deus! Que que é isso? Meu Deus! Atravessou a voltão. Vambora! Volta pra dentro, menino. Aí! Vim na boca sua. O menino não tem dó não mais. O menino tá botando nele. Meu Deus! Desafirme! Volta pra dentro aqui, meu rapaz. Volta só pra ele de dentro do dia, meu Deus. Ah! Abate o som, pelo amor de Deus. Escuta o motor dele. Volta pra derreter, Diogo. Vambora! É tudo seu! É tudo seu! Melhor tempo até agora é o seu, Diogo. Volta no respeito. Vambora! É seu! Vai devagar, menino. Vai devagar. Vai devagar pra não se perder. Vambora! Tudo seu. Um por hora aí, desce o pé depois. Vambora! Valeu, Diogo! Lindo! Pode aplaudir ele. Vambora! Vambora! Volta o som de Dejuni que o menino merece! Alô, Maikin!